Olá estudantes do sexto ano! Nesse vídeo vamos trabalhar um pouco sobre diversidade cultural e religiosidade no estado do Paraná. Vamos começar então com o nosso primeiro slide, embarque nessa aventura e nesse vídeo vocês vão entender um pouco sobre algumas particularidades regionais e da cultura do Paraná. A dança, os imigrantes trouxeram consigo costumes e características culturais que, mesclados aos nativos, deram fruto às tradições da cultura atual. Uma delas são as danças, o folclore polonês, por exemplo, a dança de Natal polonês, é um evento da comunidade polonesa em Curitiba. Agora, olha que curiosidade, já no litoral paranaense, nós temos ali uma dança típica litorânea de origem ibérica, que seria uma espécie ali de Espanha e Portugal, mas principalmente Espanha, chamado Fandango Caissara. Isso porque o Fandango seria essa origem ibérica. Já o povo da região litorânea são chamados de Caissara, por isso o Fandango Caissara. E ele mescla, como vocês estão vendo nessa imagem, umas cores que representam um pouco da cultura brasileira, o verde, por exemplo, com os tamancos, que são característicos daquela dança espanhola, hispânica. A viola de coxo, os instrumentos mais europeus, a viola do coxo, inclusive, é um instrumento brasileiro, é importante apontar aí. E também é um patrimônio histórico saber fazer a viola de coxo, assim como a dança caissara também, o Fandango Caissara. Na culinária do Paraná, também uma mistura de ingredientes indígenas, europeus e africanos, típicos do estado do Paraná, no Brasil. Alguns produtos representam, inclusive, de regiões geográficas, como o entreveiro de pinhão. Quem não conhece, nossa, delícia! Misturas de carnes com o pinhão de telemaco borba, é um prato tíbico e famoso barriado do litoral paranaense, na região mais particular de Antonina, Morretes e Paranaguá. Tem toda uma história, inclusive, com os tropeiros, com o ciclo da erva mate, muito interessante, a estrada da graciosa e o prato típico que representa, então, a região de Morretes. Na religião, o Paraná, o turismo religioso vem crescendo muito, grande religiosidade do paranaense, identificada através de quatro matrizes, oriental, indígena, africana e ocidental. No entanto, devido à questão do Brasil colonial, período de colonização, nós temos uma maior participação, um maior número de fiéis da Igreja Católica Apostólica Romana, quase 69%, e passa de 20% de evangélicos ou protestantes. Abaixo disso, vem os percentuais, abaixo de 1% de testemunhas de Jeová, mórmons, judaístas, espíritas, enfim, outras religiões, inclusive, da matriz africana, umbandistas, que são doblezeros. Como vocês podem ver aqui nesse slide, inclusive, com a representação da Catedral de Maringá, há 20 anos atrás eu subi aqui, viu? Dava para visitar. Como vocês podem ver, as religiões de base cristãs são uma presença forte no estado do Paraná. Muitos povos que emigraram para o nosso território tinham essa base cristã. o que explica essa predominância religiosa cristã no estado do Paraná. Fechamos? Neste vídeo falamos um pouquinho sobre a diversidade cultural e religiosa do estado do Paraná. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Valeu!